Oi gente, estamos aqui na Estância Alegria Gente, tem piscina, tem aquela parte mais rasa Olha quem está aqui Olha que linda, olha a mata lá atrás Olha a pé de bananeira Muito bem, estamos aqui na Estância Alegria Olha, isso aí diz que é pé de algodão Ou é Ourocum, eu não tenho certeza, ou é um ou é outro Ou é o Ourocum Não, o Ourocum ele é, acho que ele é mais durinho Olha que legal isso aqui, gente É um cesto Ali tem bastante fundo Fundo, olha lá Olha, gente, é um pé de carambola aqui, está lotado Viu, Poliana, a carambola? Poliana Cheio de salmão baixa Olha as cadeiras aqui Fome Esperando para comer Ai, que legal Fé da manhã pronto Olha o copinho Ah, mas essa tranquilidade aqui que é boa Nossa Olha, mas tem gente que não gosta Eu gosto Ah, que lindo Olha que coisa linda Melissa, ela foi pegar na minha mão A Poliana? Olha, gente Esse melão com flor comestível Acho que é cambural Alguma coisa assim Olha, Poliana Está quente, filha Come a banana Espera um pouquinho Aquele lá é pão de milho Ah, eu vou tomar esse chá de maçã Que é uma rosa Agora você filha Hum, que cheio Hum Se você deixar ela um pouquinho Ela, 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 ela está O chá não tem açúcar Mas a flor se não tem E na estância alegria Poliana Olha ali, filha Flor Carambola Pega pra você conhecer E tem aqui, gente Carambola Carambola, gente Olha Vamos ver As carambolas, olha Aqui As carambolas Olha Carambola Olha 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 quem está aqui Vendo as carambolas Polianinha Com o seu baldinho Quer brincar Oi, Poliana Tudo bem? Está gostando Da estância alegria? Está quente Está quente Olha Olha Que feia Olha Gente, que lindo Olha Olha aqui, Janine Tem uma água Aqui Olha As bananeiras Olha lá Vem desde lá Vem desde lá Linda Linda Olha A bananeira Bem aqui Olha Que coisa Mais linda Aqui Olha Gente Estância alegria Ela está ansiosa Pode vir Que linda Gente Ai Que linda Não, aqui é bem firme Não tem perigo Não Vem, Melissa Oi, Tom Vem aqui Melissa Não vai Ela está mais vendo A minha casa Olha Olha Que linda Aqui Gente Fala Mamãe Vem pra cá Vocês não Vem mesmo? Eu estou com esse peso Eu estou com esse peso Eu estou mais gorda Então nem vou Eu vou te buscar Espera aí Ai Que lindo Tem uma mesa Aqui Aqui Dá pra lanchar Ai Que lindo Gente Olha Esqueceram Tem uma bola ali Vamos olhar Aqui E ela Sem coragem A Poliana É corajosa Ela quer vir Já Olha Daqui Ai Que linda Cavalo Marinho Ali Eles colocaram Mais um cavalo Marinho Feito Olha Olha Isso Gente Coisa Linda Olha Isso Estou de boa Na lagoa Olha A poliana Esparecendo Ela vai regar Uma plantinha Mais Mais Agora Chegou a hora do café Aqui Tem água Quente Açúcar Açúcar Mascavo E casca De laranja Açucarada O pó de café Que linda Que linda Acho que eu coloquei muito Gostou da casca De laranja Que linda Olha Olha Esse boneco Aqui Subindo Aqui tem O filtro De barro Colocaram A rede Aqui Pra nós Que linda Tem cachorrinho Lindo Olha Olha O que Que tem Aqui Tem Poliana Oi Mini Mouse Oi Cuidado Tud�� Tudio 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 Tudio